Pessoal, essa maionese bebê que é muito cara lá no Brasil, ó Gente, eu fui enganada Aqui tem uns camarõezões também, olha isso, olha o tamanho do camarão Fazendo uma conversão pra vocês, já tem ideia, uns 168 Eu amo esse queijinho aqui no Brasil, vamos ver quanto ele tá? Boa noite, pessoal, e bom dia pro pessoal do Brasil A gente vai fazer um vídeo que a gente nunca fez aqui A gente vê os canais fazendo e a gente, ah, vamos ver, vamos fazer também A gente vai fazer um vídeo de como é o mercado aqui no Japão E nem tá chovendo tanto, mas a gente tá com o guarda-chuvão nosso aqui Vamos abrir A gente pagou 700 ienes em cada um, pessoal É, tem que usar Uma coisa que a gente tem que falar já sobre mercado é que não é fácil você encontrar mercado por aqui Mercado grande, igual a gente vê aí, Carrefour e tudo mais Que a gente mais vê são os combines, que é aqueles mini-mercados Um pouco parecido com Oxxo Que a gente tem aí no Brasil e em vários outros lugares Que são mini-mercados, tipo o Family Mart, o Lawson E tem mais um outro aí, ah, o Lawson aqui, ó, na frente, tá vendo? São esses combines aqui 7-11 7-11, exatamente Que tem mais aí na região aqui E agora mercado completo você já nem acha Mas a gente tá indo lá pra mostrar pra vocês agora Até porque a tradição do Japão, pessoal, eles trabalham muito Então eles praticamente levantam cedo, fazem as suas refeições Quando chega já janta Eu não sei se tem muita gente que cozinha Com certeza deve ter porque a culinária daqui é perfeita Mas esses combines tem mais porque eles fazem as suas refeições nesses lugares E agora a gente tá indo no mercado pra mostrar o que que tem, quanto custa, as coisas diferentes Quanto que é uma carne, quanto que é um frango, quanto que é um arroz Sabe que você quer morar no Japão e precisa saber, né? Mas antes de mostrar no mercado, galera, vamos tomar um café E a gente tá pra tomar um café assim, parar pra tomar um café faz tempo Só que a cafeteria nunca aparece quando a gente tá querendo tomar um café de manhã A gente vai agora mesmo, porque é um pouco antes da janta Pegar um pudimzinho aqui, um café e eu não sei o que a Tati vai pedir Pessoal, antes de continuar o vídeo, eu preciso te falar que essa viagem aqui A gente tá fazendo com a Nômade, é nossa parceiraça, pessoal E sempre está presente nas nossas viagens internacionais E por que que ela tá presente, Diogo? A Nômade é uma conta internacional presente em mais de 180 países É muito fácil de você abrir a sua conta com documentos brasileiros Sem taxa de abertura, sem taxa de manutenção E você transfere os seus dólares ali diretamente no Pix Você vê tudo ali dentro do aplicativo mesmo E você pode utilizar o cartão virtual ou o cartão físico E aqui no Japão é bom você trazer o físico Porque muitos lugares só aceitam o cartão físico É isso aí, pessoal Com a Nômade você economiza até 10% Porque o IOF é 1,1 E com o nosso cupom TADEE E o nosso link que eu vou deixar aqui embaixo Você ganha até 20 dólares de cashback Na sua primeira conversão Sensacional! Não precisa esperar a sua viagem internacional Pra fazer a primeira conversão Então já aproveita porque 20 dólares é muito dinheiro Principalmente aqui nesse destino que a gente tá Usa o nosso link, nosso cupom E bora tomar café com a gente! E já vamos usar o nosso cartão aqui da Nômade Olha que legal, ó Fica todas as nossas compras aqui, ó E o nosso cafezinho aqui, ó Deu 1.420 ienes E por aqui, pessoal, sempre tem essas bandejinhas pra você colocar a sua bolsa E é muito famoso o pudim por aqui Tudo com ovo é muito famoso Aliás, eles comem ovos crus E a inspeção dos ovos por aqui no Japão é muito rigorosa Por isso que é muito difícil encontrar a salmonella E a gente não come o pudim com sushi, tá? Com o rashi Tem razão com sushi Olha o tamanho da xícara small Aqui chama Rolles Café E é um café que tem praticamente por todos os lados E agora a gente vai comer o nosso pudimzinho Tchim, tchim Estão gostando? Se vocês estão gostando, se inscreve no canal pra ter mais vídeos legais E você não só se inscreve no canal pra ter mais vídeos legais e te alertar Mas pra ajudar a gente a continuar propagando o conteúdo Isso ajuda muito Super fácil Vem aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho de se inscrever Enquanto o Diogo destrói o pudim bolo dele Ela tá tão bonita Gente, o Japão é bom em várias coisas Mas a gente em doce, a gente destrói também, viu? A nossa comida no geral também é muito boa, gente Arroz, feijão, feijoada Carne de panela É vaca tolada Comida mineira Hum, que delícia Já tô com saudade A gente tá acostumado com aquele pudim do Brasil Que é bem doce Gosto de leite condensado Aqui é aquele açúcar queimado por cima Aqui você fica querendo achar isso que você não acha Você não sente muito açúcar Ele é muito, muito leve Mas não deixa isso muito gostoso E o nome do mercado que a gente vai, pessoal Se chama Fresco Ele é 24 horas E em cima também tem uma academia aqui Academia pra vocês que não sabem Tem bastante rigor aí É diferente da academia do Brasil lá E vamos entrar aqui O pessoal, às vezes, não gosta de que filma Mas vamos descobrir Aqui é a parte das bebidas, ó Então tem chá Igual aquelas das máquinas que tem por aqui, né Chá latte Chá fleque Esse aqui parece até um detergente, ó E aqui o chá é até mais barato, pessoal Porque esse chá costuma estar por volta de 140 E aqui ele tá mais barato Essa aguinha aqui eu tomei ela hoje E é muito boa Eu vou descobrir o que que é Porque parece que ela é feita manualmente Alguma coisa da cozinha japonesa Eu vou descobrir Na máquina ela é 180 E aqui tá 118 Pouca coisa, mas tem as suas diferenças Mas faz diferença Gente, eu fui enganada Isso daqui é da comida É da cozinha tailandesa Eu achei que era japonesa Ah, assim eu não gosto Mas gostou, né? Mas gostei A bebida é boa Esse daqui eles tomam bastante também Vamos ver o que que é Esse parece detergente Lupes, water, água Às vezes eles traduzem tudo errado, pessoal É, às vezes a tradução é bem nada a ver Isso é bom vocês ficarem espertos E aqui é o Gohan deles, ó Ele é diferente daquele que a gente come no Brasil Que é o mais famoso Esse aqui é o diferente Eu já ouvi falar de um amigo meu lá no Brasil Que é caro É o mais caro lá no Brasil Esse originalzão deles aqui E ó, e ficaria 2.219 yen 121 reais o pacote Viu? Nunca mais reclamo do valor do arroz 3.219 é isso? É Temos por aqui também salgadinhos Temos bebidas, águas É claro que vai ter água por aqui Primeiro sempre começa pela geladeira Tem muitas opções Essa aqui é a diferença Dos mercados fora No Japão Não ia ser diferente Tem muita variedade de coisas Você vai aqui, ó No chá Tem muitas coisas Nesses suquinhos, ó São muitas variedades Os danones também Eu gosto bastante dos danones Olha o tamanho do suco E com 180 ienes que você compra na máquina Aqui você compraria 2 litros de chá Que delícia E esse daqui, pessoal É um chá que tem muitos benefícios para a saúde É de arroz tostado É o oi chá E ele é 98 Ele tem gosto O gosto daqueles arrozinhos de saquinho de aniversário Sabe? Ele é muito gostoso Tem vários outros tipos de chá A gente experimentou Esse daqui É muito bom O oi de chá também é muito bom E todos aqui valem muito a pena para comprar Se você quiser levar para o seu hotel E só abastecer a garrafinha vale muito a pena Porque está 188 Dois litros Isso daqui, gente Eu acho essas caixinhas um charme Eu levaria todas mesmo Que eu não soubesse o que é Isso daqui é fresh cream É como se fosse o leite de vaca Nata E está 198 Ienes Chantilly Uma sopinha de milho 248 Ienes Olha Whey Protein 318 Às vezes você leva Por curiosidade de saber o gosto Isso daqui é sensacional Toda essa parte aqui Olhem Tem Café com leite 128 Para quem ama café com leite Eu amo Mas eu gosto de fazer na máquina Direto E aqui tem alguns leites Com banana E avelã É muito conhecida Essa batida de banana E ela é bem proteica também Se eu não me engano Aqui atrás fica 49 calorias Tem umas que ficam bem fáceis de achar Tem outras que não ficam tão fáceis assim E esse daqui também Eu vi que é bem famosinho aqui Ele tem 134 calorias E 20 gramas de proteína Muito bom também Se você curte proteína como a gente Para dar a batida de banana Para dar energia Olhem só a batida de banana Que eu falei para vocês 158 E o Diogo está aqui Deixa eu mostrar uma coisa para vocês Isso aqui é muito caro no Brasil Esse suco de amêndoa É leite na verdade Aqui é 12 reais apenas Quase 2 litros aqui Muito grande Vamos conhecer mais para o fundo do mercado Que a gente está aqui só nos lácteos Gente Aqui é muito legal Essas vitaminas deles Vitamina D Eles tem aqui Muito legal E eles tem muito nas maquininhas também E é muito baratinho É tipo um Tafi Mãe Ele tem gosto de Tafi Mãe Tem muitas opções Muita variedade Vamos conhecer mais lá É tão parecido com o Tafi Mãe Gente Que eu estava tomando um E estava escrito para homens E eu me senti muito mais forte Nesse dia Olhem só A parte de Sabe o que eu não achei por aqui? Manteiga Eu queria indicar para vocês Um danoninho Que ele é sensacional O Diogo vai saber melhor Diogo Qual que é o danoninho Que você gosta? Aquele lá Vamos ver se tem aqui Qual que é aquele danoninho Que você gosta? Esse é uma delícia Gente Comam esse Nossa Esse aqui é muito bom Ele é 168 ienes A gente vai fazendo uma conversão Para vocês já terem ideia 168 6 reais E olha isso aqui Nutella Você gosta de Nutella? Olha esse potinho Quanto aqui 418 418 15 reais Esse potinho de Nutella Já está te convencendo A morar no Japão? Porque eu já estou quase convencida Vamos ver as partes Ai gente Queijo brie Olhem só O queijo brie está 128 O pacotinho Eu amo esse queijinho Aqui no Brasil Vamos ver quanto ele está Olha 458 ienes Dá por volta De 15 reais Mais ou menos O Diogo está lá Com a calculadora Para fazer a conversão Mas aqui Ele tem gosto De peito de peru Ele tem gosto De presunto Ele tem o tradicional Ele tem o de salame Ele tem o de azeitona Tudo bem gostosinho Aqui pessoal No mercado Eles costumam ter Várias whisky Desse tamanho Pequenininho Acho que eles consomem Bastante Está vendo Desse tamanho de garrafa E eu trabalhei 4 anos no mercado Caso você não saiba E esse vinho aqui É muito caro E não tem essa opção De tomar em sachê Assim Aqui custa 11 reais Esse vinho Caso você queira experimentar Você não precisa comprar O botijão lá Já tem aqui Alguns sachês de vinho Na verdade Nunca nem tinha visto Esse sachê de vinho Pessoal E é uma ótima opção Também se você quiser Levar de lembrancinha Olha o tanto Saque Saque tem bastante Saque tem bastante A gente não tem muito Conhecimento em saque Vocês que conhecem Mais aí Olha essas garrafinhas Isso daqui A gente vê vários templos Solto assim As garrafinhas Verdade pessoal Toma saque no templo E vamos ver Quanto é um saque Para vocês terem uma ideia A gente vai convertendo Algumas coisas Sete reais Uma garrafinha dessa De saque Falando também De tamanho Os japoneses gostam muito Desse negócio pequeno Letra pequena Livrinho E não ia ser diferente Com as latinhas Essa daqui É uma cerveja Tamanho normal Essa daqui É um tamanho mediano Que você já não vê no Brasil E essa aqui É cerveja para criança É cerveja bebê Olha o tamanho dessa lata O tamanho da minha mão Tudo bem que a nossa mão Já é pequena Engraçado Olha aquela Também nunca tinha visto Kirin Kirin beer Olha tem green label Pessoal aqui eles tem até cerveja Se você está acompanhando essa série Vocês vão ver que tem cerveja De chá verde Vamos ver os valores 96 as minizinhas O que dá por volta De 6 reais Fruta 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 Não é muito comum você ver Nos combines Fruta sim Na verdade você quase não vê Só tem banana E a banana é cara Inclusive E uva também é caro Viu pessoal Se bem que aqui não está tão caro Uva fresca Costuma ser cara Mas olhem só Essa daqui 980 mil e 59 Vai dar uns 30 Vai dar uns 30 e pouquinhos E uma maçã Uma maçã sozinha Duas maçãs Quero dizer também Tudo bem que uma senhora maçã Dá uns 22 reais Se você está assistindo esse vídeo até agora É porque ninguém parou a gente Ninguém proibiu a gente de gravar Pois é Ou ficaram com vergonha Porque eles são muito educados Às vezes eles sabem que tem que dar bronca Mas também não dão Mas a gente está sendo super discreto Está ficando alto Porque a gente tem esse microfonezinho aqui Se inscreve no canal E deixa o seu like Se você ainda não é inscrito E bora continuar Porque já está chegando na parte dos peixes Olhem só pessoal Isso daqui é caiuare Traduzindo aqui E eles têm bastante disso De consumir coisas bem fresquinhas Mas isso daqui está plantado pessoal E parece ser muito apetitoso Eu já imagino isso aqui com shoyu Alface sempre fresquinho Bem guardadinho 138 Um valor super justo também Tudo porções bem contadas Acredito também pensando bastante aí No não desperdício E tem muitos lugares que eles servem pepino No palito geladinho, congelado É ideal para refrescar nos dias do calor E por aqui está 298 Ó pessoal Essa maionese bebê Que é muito cara lá no Brasil Que é apenas 9 reais E tem várias opções Vários sabores De pimentada De legumes Não sei o que Bem diferente E baratinha E olha o tamanho do misoshiro Sabe aquele misoshiro que a gente toma assim Que é uma delícia? É essa massinha aqui Que você faz ele E tem uns maiores lá também Qual o valor dele? Você sabe? Vamos ver Vamos descobrir 358 13 reais Barato mesmo 14 vai Tem a variedade de misoshiro Mas eles ficam normalmente na faixa Até os 400 ienes Outra coisa que eu não posso negar É que eu amo isso daqui Shimeji Gente Esse daqui é o Kutubu Shimeji Tá 158 Com as taxas Fica 171 O jogo vai colocando aí Na tela Qual é a conversão Pra vocês Pra passar certinho E tem esse daqui também 150 Olha que cogumelão Com um gohan Deve ficar uma delícia Olhem a variedade imensa De Shimeji Gente Shimeji O Shimeji Todos são cogumelos Essa parte dos peixes Pessoal tem uns peixes Muito frescos Olhando Olha até a cara dele aqui Parece que acabou de sair do mar E olha isso aqui Acabei de ver Tipo uma farinha Mas parece mini peixinhos Tá vendo Aqui também tem outros Mini peixinhos E parece que é mini peixinho mesmo É mini peixe mesmo Esse daqui é um mini peixinho Pessoal Também Também Que ele é Como se fosse já temperado É ideal pra culinária Também pra você colocar Por cima das comidas E ele tá 280 ienes Vou levar E aqui tem umas partes De promoções Isso daqui pessoal São vieiras Se você não sabe São moscos Praticamente Eles comem bastante Aqui também Principalmente naquelas feiras De peixinhos frescos Olhem só esse camarão Que lindo 298 ienes E tem vários peixinhos secos Aqui também Normalmente eles colocam Por cima do arroz Com gohan Com natô E comem o peixinho fresco Tá tudo com Uma aparência bem bonita Gente Tem muita gente Que fala Ai não gosto Ai não Gente A gente se permite aprovar Porque você só entende mesmo Que gosto tem E como que é o local E como que eles vivem Quando você se permite Deixar de lado Todas as suas experiências Porque pra gente Só é estranho Porque a gente nunca comeu Mas pra eles é normal Aqui tá as partes Mais tradicionais Que a gente já tá Acostumado a ver Que são as águas Os molhos A parte de Enlatados A parte de Arroz Pra fazer Onigiri Onigiri é muito famoso Por aqui também Eles comem no café da manhã Almoço e jantar E os chocolates daqui Pessoal São uma delícia Pelo menos eu tenho Experimentado alguns Esse menu aqui É muito, muito bom Sempre muito barato Esses de amêndoas Aqui ó De pistache Excelente Tudo 12 reais 7 E eu vou levar Esse aqui Que eu não sou bobo Nem nada galera Tem uns prêmios Até E eu tava vendo Café aqui Tipo nesse café Excelente O pessoal gosta Que o japonês Eu vim colocando no carrinho E ele é um dos mais caros Que tem aqui Cara sim 30 reais Eu ia dar a dica Pra vocês levarem Esse daqui ó 218 E esse daqui É muito gostoso Se você ficar em um Hotel com café da manhã Normalmente Esse é o café da manhã Que vai ser servido Por lá Eles preparam Essa bandejinha Com omelete Um tofu Um frango É Enfim Gengibre É uma pastinha E eles servem Como café da manhã Aqui tá 298 Tem também Essas almôndegas De carne E aqui ó Tem esse chá Que a gente tomava Muito lá no Egito Não a gente né O Egito Se toma muito Esse chá aqui E você não encontra No Brasil Se encontra É muito muito caro Aqui ó 6 reais também Lipton Yellow E eles tomam com leite Eles tomam com leite Esse com leite Fica muito bom Pessoal Tem a parte de sorvetes E eles mandam muito bem Nos sorvetes Porque normalmente É uns bolinhos Tem essa parte aqui Eu acho que é um moti E um sorvetinho Por volta de 294 Todos Não todos Cada um por si As vezes você passa o olho E você acha tudo tão diferente Mas Por exemplo Você para aqui 298 ienes Dá por volta de 6 Com 6,12 18 reais E é pepino Em conserva Isso daqui É kimchi O alimento Ele é cozido E ele ganhou Um prêmio de comidas Premium No Japão Tá vendo É um processo da Coreia Se eu não tô enganada E isso daqui É o que eu ainda vou provar A gente tá No 14º dia Eu acho De viagem E eu ainda quero provar Que é o natô O natô nada mais é Do que um Processo de fermentação Ah O processo de fermentação É a mesma coisa do kind O pessoal Não é cozido É o processo de fermentação E o natô É a mesma coisa Por mais que ele tenha Essa aparência Grudenta Assim Melecada Ele tem Vários benefícios Para a saúde E ele É muito famoso Aqui no Japão Também E por volta de 3 Pecinhas de natô Você paga Por volta de 100 A 118 Aqui a carne no Japão É meio cara O pessoal come mais peixe Essa carne aqui Parece o O aguil Só que eu não tenho certeza A tradução não fala Mas quando você olha Parece muito o aguil E aqui é 39 reais Essa bandeja Por exemplo Então ela é bem mais barata Se você comprar carne pura Eu acho muito legal Essas coisas Pequenininhas Que o Japão tem Olha O tamanho da minha mão Aí você encontra A latinha Pequenininha É igual a gente mostrou ali As latas de bebida Olha Que da hora As latas de levar Como um lembrancinho O negócio Aqui tem uns camarõezões Também Olha isso Olha o tamanho do camarão E ele está 298 ienes Ó Os pretos Os camarões diferentes Que a gente não vê No Brasil 398 ienes E se inscreve no canal E deixa o seu like Antes da Tati falar isso aqui Pessoal Olhem só O polvo Surpreendentemente Eu estou amando o polvo Principalmente nos onigueris Muito delicioso E olhem só Quanto está aqui Está 12 338 ienes Que dá 12 13 reais 13 reais Aqui ó Os peixes são muito apetitosos Está vendo E como eles comem Cru Alguns peixes Fica realmente muito bom Esse aqui também 12 reais a bandeja O custo de vida Para o brasileiro aqui Parece que não é tão caro Mas se ganhar em ienes Eu não sei como é que funciona E no mercado aqui Também tem bandeja de sushi Caso você queira Só que ó Sai um preço 45 reais Mais ou menos Dessa bandeja Até que está um preço bom Aqui ó No mercado E parece tudo Muito bem fresco Eu tinha certeza Que eu tinha achado Essa comida estranha Pessoal Assim Todo respeito do mundo É Não foi para o meu paladar Mas é ovas de bacalhau E eles serviram Em um restaurante E estava diferente De tudo que eu já tinha comido Só que era diferente E meu paladar Estranhou muito Gente Por mais que o tempero Seja muito gostoso Ele é parilento Assim Sabe E Todo respeito do mundo É uma comida muito cara Mas eu não gostei Dessa vez E é difícil não gostar E o que que é isso Pessoal Tananã Lindas fatias De porco grande Lindas fatias De porco grande Pessoal São mais baratas Do que frango Por aqui A carne de porco No geral Que a gente Bater o olho Aqui Vivo A gente pode estar errado Se a gente tiver Corrige a gente Mas São mais baratas Olha só Eles consomem Bastante carne de porco E a carne de frango Uma bandejinha Dessa Tudo bem que vem mais Né É Vem mais 470 ienes É gente Não O preço Não é que é mais barato Porque aquele Aquele ali Estava mais barato Porque tinha Menos aqui Mas é Bonito né Olha isso aqui Eu acho que é o Wagyu Já vi ali Já vi aqui Só que a tradução É sempre carne preta japonesa Carne japonesa E está Mais ou menos Uns 56 reais Cinquenta e seis reais Dessa bandejinha Pequena Então eu acho Essa é a carne japonesa É um bife japonês É diferente de Wagyu Diferente E esse aqui Parecem Todas parecem Todas parecem Wagyu Ai que agonia né Olha gente Que agonia Tem muita Oi E olhem a variedade De tofu Se você é intolerante A lactose Como eu sou intolerante A lactose Você sabe que tofu É muito caro No Brasil também E aqui é 118 Essa pedação de tofu Vai dar por volta De No máximo Uns 10 reais Eu estou falando Às vezes O valor com O valor com Os impostos E às vezes sem Pessoal Então me perdoem É só uma Noção de preço E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um vídeo diferente Se vocês curtirem bastante Deixarem likes Com certeza a gente vai fazer Mais vídeos como esse Se vocês curtirem muito Como a gente não vai estar Em outro país A gente vai estar no Brasil A gente faz um mercadão Municipal O que vocês acham? É isso aí Então curte bastante Compartilha E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo